Hoje tudo que a Marinha corta eu vou dar pra ela, só que gente, ela não sabe. Hoje a gente vai na Ulta pra poder mostrar pra vocês várias coisas lá. Pra quem não sabe, a Ulta é uma loja de cosméticos, né Maria? Maquiagem, essas coisas. Então a gente vai lá dar uma olhadinha e ver se tem alguma novidade, algumas coisas diferentes e vamos mostrar tudo pra vocês. Sim, gente. Olha só, gente, chegamos! Vamos ver se tem coisa boa pra comprar. Vou pegar aqui, gente. Meu Deus do céu, ela já começou a pegar. O que é isso aí? Rímel. Deixa eu ver. Eu acho que eu quero o meu. Mas o meu é a melhor de todos, é a melhor que existe. Socorro. Isso aí, meu. Não, eu sei. A gente... Miss Girl. Uma coisa boa que dá pra fazer. Sabe o TikTok que eu fiz? Você pega todos os pés. Então, eu sei. Mas eu acho legal, tipo, se a gente fizesse um TikTok mostrando a diferença deles. Que marca que é essa? Isso aqui. Não, é Uta Beauty. É da Uta mesmo. Ah, tá. Legal, né? Tipo assim, a gente vem... A gente faz aqui, né? O que é isso? Ah, legal também. É tipo um gloss, eu acho. Tem água e água. Não, legal. Legal, gostei. Ó, gente. Esse aqui, esse aqui. Ela já botou aqui. Ué, você tá pegando tudo? Que tanto de coisa que você tá mostrando aqui. Só que você não tá falando nada. Você tem que mostrar e falar. É, gente. Deu ruim aqui, hein? Caralho. Tá bom? Não. Não? Não. Ah, mas eu acho que é legal levar. É body mist, eu gosto. Eu gosto de body mist. Nossa, esse aqui é uma delícia. É bom esse? Não, vamos pra lá. Vem, vamos pra lá. Não, mas leva esse aí também. A gente experimenta todos. Esse aqui também. Vamos, vem. Vamos pra lá. Ai, eu preciso comprar shampoo. É? Não precisa, não. Não precisa, o seu ainda tem. Não tem. Tem sim, não? Não tem. Ah, tá bom. Qual você acha que é melhor? Acho que esse aqui, né? É o seu, normal. Só que você tá tendo. Nada. Esse daí é o seu, normal. Se você tem, né? Meu Deus. A gente não é doida. É, não. Esse daí é o seu. Mas você acha que o pequeno ou o grande? Não, não. Não, não é o seu. Por que que eu tô aí, no meu irmão? Quer levar tudo isso aqui? Uai, não é pra levar. Por que, no meu irmão? Eu achei legal pra gravar, tipo, tiktok. Isso aqui é creme de diferente cor. Pra passar no rosto. Olha que legal, é diferente. Quer levar tudo isso? Ai, é pra experimentar. Mas misturou o três do mesmo? E você pegou outro de milho. Você pegou cinco milhão diferente? Sim. E você vai... Usar? Provar? Tá achando muito estranho esse estado, né? Foi. Eu queria ir lá na parte da Rihanna. Não tem uma coisa da Rihanna? Não tem. Ó, mais rímel. Aproveita e pega tudo. Não. Acho que esse rímel tá bom. Vamos ver outras coisas. Então, o que que você vai... Ó, outro rímel. Outro rímel? Mas esse também parece ser legal. Olha que curvada que... Gente, olha só que legal esse rímel aqui. Tipo, olha essa parte aqui, que é meio tipo... Será que pode abrir pra outra? Acho que pode. Aí, ó. Olha aí, ele é meio curvado. Legal, né? Legal. Gostei desse. Vamos levar um também, que a gente já experimenta com os outros. Mas acho que de rímel tá bom já. Não, acho que tá bom. Tá bom. Vamos ver. Ó, deve ser brilho. Nossa, que bonito. Olha, gente, que lindo isso aqui. Não, mas acho que não tem glitter, não. Acho que é só... É um spray pra fixar o... Não tem brilho, não. A maquiagem, mas não tem brilho. Hum. Vamos ver. Perfume, ó. Perfume, mas perfume é caro, gente. Perfume é o que? Muito caro. Muito caro. Acho que... Que foi? Qual o problema, garota? Que foi? Eu quero pegar o perfume. Não precisa hoje. É caro. Se quebrar, a gente tá forrada. A gente vai ter que comprar. Chega pro lado. Não vai... Ó, cuidado aí atrás também. Aqui tem mais coisa. Você tá me irritando? Eu vou te dar um soco. Que que eu vou... Eu quero cheirar o perfume. Não precisa. Não precisa. Miss Girl, não precisa. Você tá me irritando? Eu vou pegar nas coisas. Não, 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 não. Esse aqui é bom mesmo. Esse aqui é bom, gente. Eu sei, eu tenho. É verdade, Maria tem de vários jeitos diferentes. Acho que o mais legal é tipo esse aqui ou esse aqui mesmo. Esse aqui é o seu, Maria? Eu vou tentar. Esse aqui é o seu? Eu vou ter um desse, gente. É, acho que eu vou levar um desse, gente. Que é tipo, igual o dela. É muito bom. Experimenta. Vamos, vamos experimentar. Bota aí. Vai. Deixa eu passar em mim também. Vamos. Peguei esse aqui. Gente, ele dá, tipo, ele até pinica a boca. Não tem que passar muito. É, mas assim, gente. Não tá funcionando muito agora, não. Porque é meio difícil. De funcionar, mas tudo bem. Eu comprei aqui, vou botar ali pra comprar. Aí eu faço vídeo pra vocês mostrando, tipo, o antes e depois, sabe? De certinho. Fica bem legal. O que é isso? Eu não sei mesmo o que é, não. Mãe, sério, meu condicionador. Mãe, parece caixa de... Condicionador. Gente, olha que legal. Parece caixa de leite. É de condicionador e negócio. E se a gente levar pra experimentar? Também. Leva um desse, então. Tá legal, né? Só que aí tem que levar um de cada. Um do chão. Quanto é isso? Gente, 18 dólares. Será que eu levo? Leva? Eu acho que você deve levar. Você acha? Eu acho. Você paga pra mim? Pago. Pago. Sério? Sério. Tá, então, gente, a Maria vai levar pra mim isso aqui. Shampoo, condicionador. É, tem que pegar esses aqui de trás, ó. E esse aqui, ó. Que é de limpar o rosto. Isso. Boa. Acho que vai ser legal. Acho que vai ser bom. Vai ser bom. Também acho. Ó, você vê o quê? Nunca vi as coisas da Kai. Nunca vi. Mãe, por que que tu fica com esse telefone assim, ó? Ah, é porque eu já tô segurando pra conversar. Finge. Gente, olha as coisas da Kai. Nossa, que bonito. Gente, que linda essa cor. É a cor que eu gosto. Ai, eu tô precisando. Eita, se encostou nesse. É bom? É, né? Pega aí pra mim. Bem lindo. Qual é o nome? Esse batom aqui também, gente. Vou ter que pegar. Ó, que é bem bonito também. Qual? Esse aqui. Você pegou? É, esse aqui. Mas qual que é esse? Esse aqui, ó. Bonitinho. Vou colocar esse aqui aqui. Esse aqui, ó. Tá aqui. Deve ser, tipo, esse daqui, ó. Ah, tá aqui. É um desses aqui. Acho que é isso. Vou colocar aqui também. Base, né? Eu uso essas bases. Ah, tá. Eu uso uma dessa. Será que essa daí é a minha cor? Deve ser, né? Eu uso essa e essa daqui. Warm. Pega aí pra mim a warm. Essa daí. Deve ser a minha cor. Não preciso nem experimentar, não. E cadê a warm? Não tem. Não tem? Oi. Oi. Que one do you need? Oh, this one? Yeah. This one. Oh, ok. Thank you. Thank you. But, just keep it. That's yours, the one you need? Yeah. Ok. It's for a gift. Ok. Gente, ó. Então, vamos pegar esse aqui também. Vamos ver mais, Miss Girl. O que é mais? Não tem mais. É pra sua mãe, isso? Sim. Oi, Miss Girl. Tem o quê? Eu tenho um, parece com isso. Outro rímel, Maria? Só que é roxo. Maria, tá bom. Agora, antes de você encostar em mais nada, esse vídeo era tudo que você encostasse, eu tinha que comprar. Ixi. Por isso que o nosso negócio tá desse jeito, gente, lotado. Ela encostou nesse, mas, gente, já não tava mais valendo. Não? Não. Foi o último negócio. Por isso que você tava pegando tudo que eu falava. Porque você é louca que você vai levar tudo nisso? E você vai, né? Vamos ter que levar, ué. Você encostou, o vídeo era esse, então vamos ter que levar. Mas, enfim, né, gente? Você gostou, Maria? Você desconfiou alguma hora? Não. Sério que você não desconfiou? Sério? Eu achei que teve uma hora específica, assim, que você tinha desconfiado real, tipo, 100%. Por quê? Que hora? Não sei. A hora do perfume, que eu ficava assim, ó, não, não, vai quebrar. Então, eu não desconfiei que, tipo, tudo que eu encostasse você ia levar, mas... Mas você achou que eu tava chata hoje? Não que você tava chata, mas eu achava que, tipo, era algum tipo... Desafio? Desafio, sei lá, que eu não podia encostar. Gente, não, a Maria chegou, ela encostou, tipo, em todos os rímeos da loja. E ela nem pode usar rímel. Olha o olho dela, ela tem extensão de cílios, então ela nem pode usar rímel. Eu devia ter pegado aquele perfume, então. É, né, acontece, mas... Tá, mas eu peguei no da Kylie, da Kylie. Pois é, ela pegou o da Kylie, e também o outro que eu gostei muito da Kylie foi esse aqui. Eu acho que vai ser bem bonito. Não, esse aqui é muito caro e nem é a nossa cor. Você não achou estranho? É a nossa cor, é a minha cor. Essa daqui é a sua cor? É. Essa daqui é escura pra ser sua cor, não é? Eu uso por baixo. Ah. Eu uso por baixo, depois eu vou com a mesma marca, com... Ah, tá, entendi. Concealer. Acho que é corretivo. Corretivo, corretivo. É, eu vou e boto lá e não pode. Ah, entendi, gente. Então, Maria vai ganhar várias coisinhas hoje. Ah, não. Mas então, gente, esse foi o vídeo. Teve muita coisa. Eu vou mostrar aqui certinho o que foi, porque, cara, chegou uma hora que tava tão rápido que nem eu mais sabia o que eu tava pegando. Olha só, teve condicionador. Sorte que ela pegou em umas coisas legais, né? Shampoo, negócio de lavar rosto ou pele. Aí, tipo, um monte, gente, de spray de corporal. Só que, tipo, ela ainda falou que era ruim. E eu falei assim, não, pega. Não tem problema ser ruim. Qual? Esse daqui, lembra? Acho que foi esse que você falou que era ruim. Aí, tipo, uma base muito cara. Rímel, rímel, rímel. Três rímels. Quatro, cinco rímels, véi. Seis. Maria, seis rímels. Você nem usa rímel. Ué, eu tava pegando só pra ver. Aí você foi pegando atrás. Ai, entendi. Aí, da Kylie. Esse daqui, que é um batom muito bom. Que eu acho que até compensa comprar. Acho que foi, tipo, a melhor compra. Esse outro batonzinho aqui, que é, tipo, um olhinho de boca. E isso daqui, que é uma paleta de creme. Sei lá o que é isso aqui também, gente. E o negócio de boca da Kylie. Gostou? Uhum. Tá feliz? Não é. Tô. Então, esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um gostei. Se inscreve aqui embaixo. Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.